Peraí, peraí, peraí Você e sua amiga, você mesmo, você mesmo, pô Quero ver você jogando a goceta pra frente e pra trás, tá? E sem suar perereca, hein? Ela fumou um baseado e mandou um passe em ele Ela fumou um baseado e mandou um passe em ele Ela joga a goceta pros traficados Joga a goceta pros traficados Ela joga a goceta pros traficados Ela fumou um baseado e mandou um passe em ele Ela joga a goceta pros traficados Ela joga a goceta pra frente Ela joga a goceta pra frente Ela joga a goceta pra frente Ela joga a goceta pros traficados Ela joga a goceta pro bonde Joga a goceta pro bonde Joga a goceta pro bonde Ela joga, chata pra frente, ela joga, chata pra trás, ela joga, chata pra frente, vai Não tem jeito, aqui em BH, DJ Lerri, é o terror da putaria Ele que manda putaria pra nós dança da hora, pô Ela fumou um baseado e manda um passe em ele Ela joga a buceta pros traficados Ela joga a buceta pros traficados Ela fumou um baseado e manda um passe em ele Ela joga a buceta pros traficados Ela joga, chata pra frente, ela joga, chata pra trás, ela joga, chata pra frente, vai Ela joga, chata pra frente, ela joga, chata pra trás, ela joga, chata pra frente, vai Ela joga, 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 chata pra cima, 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 chata pra Ela joga, só tá pra frente, ela joga, só tá pra trás, ela joga, só tá pra frente, vai Não tem jeito, aqui em VH, DJ Lerri, é o terror da putaria Ele que manda putaria pra nós, não é só da hora, porra Então, aqui em VH, DJ Lerri, é o terror da putaria